Olá, eu sou o Helder Bohr. Seja bem-vindo ao nosso canal com Rádio no Coração. Bom, o pessoal pediu para a gente voltar um pouquinho no assunto FM. Tem o Rádio AM que está migrando e o Rádio FM. Qual que é a história do Rádio FM? O Rádio FM foi patenteado em 1932 pelo americano Edwin Armstrong. E após patentear o sistema, o mesmo Armstrong apresentou o novo espectro para executivos da Radio Corporation of America, que é a RCA, a qual a gente já se referiu. RCA que é um nome famoso dentro do meio rádio. Isso foi em 1933. Porém, a operação de FM só foi iniciada em 1939 em Alpine, estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Então, apenas três anos depois é que as primeiras emissoras em frequência modulada começaram a ser produzidas nos Estados Unidos pela General Electric, a GE. Tem que fazer rádio, né? Inventaram o FM. Tem que construir os receptores para pegar justamente o FM. Já no Brasil, o FM é ainda mais recente. Apesar de completar o rádio como um todo, 99 anos. Lembra que nós falamos de 1922, do presidente Epitácio Pessoa, numa festa de um feriado nacional, lançou o rádio no Brasil, a primeira transmissão, comprou aqueles 80 rádios, distribuiu os rádios, mas o FM veio bem mais tarde. Em 1969, o grupo Bell foi criado na capital mineira, Bell de Belo Horizonte, né? Foi criado na capital mineira e com ele a primeira FM estéreo do Brasil. Antes disso, teve FM, mas não era estéreo. Era uma espécie de AM melhorada. Então, o rádio FM, ele nasceu bastante elitista, né? Para você que acompanha o rádio há bastante tempo, você sabe todas as fases, o susto, a briga, entre aspas, com o AM e FM. O rádio FM, ele apareceu mais para som ambiente, músicas clássicas e tal. Quase se dizia que era rádio de rico, que rico escutava. E depois, demorou um bom tempo para o rádio começar a se popularizar. Inclusive, a música sertaneja foi aparecer no FM só lá para o final da década de 80, com o Chitãozinho e Chororó. Depois começou a febre a partir dos anos 1990, chegando nos 2000 e explodiu entre 2000 e 2010. Daí, tudo quanto é rádio no Brasil e afora, pouquíssimos estados não tocam a música sertaneja. Em que pese, obviamente, que existe a segmentação. O que é segmentação? Se uma cidade é grande, tem bastante gente, tem muito ouvinte, você pode segmentar essa programação. Então, tem rádio que só toca um tipo de música, tem rádio que só toca outro tipo de música. Uma só toca samba, outra só toca pagode. Outra rádio está alinhada justamente no sertanejo, outra na MPB. Mas essa história é bem interessante, né? O FM, ele demorou para virar algo bastante popular. Demorou bastante. O rádio, o FM, começou a aceitar a música sertaneja e a música sertaneja no Brasil, quase de um modo geral. Com exceção de uma que outra região, é o que o povo mais gosta de ouvir. Uma outra coisa bastante interessante é que, com essa transformação, que a música sertaneja foi uma das peças, digamos assim, que ajudaram essa transformação do FM, o FM começou a se popularizar também em outros aspectos. Antes só tocava música, depois começou a virar uma AM com mais qualidade. Hoje você tem rádios FM pelo Brasil afora, inclusive agora, ainda mais agora, que o AM vai acabar com a migração. Eles têm uma programação totalmente jornalística, de entrevista. Tem rádio que só toca esporte o dia inteiro, outra que só faz notícia o dia inteiro, no canal do FM. Então a gente viveu estas fases. Primeira fase do rádio AM vai completar 100 anos, depois apareceu o rádio FM, o rádio mais elitista, e hoje o AM está se acabando e o rádio FM tomou conta, ainda na frequência modulada. Há quem brinca, eu já falei sobre isso, inclusive países fazem isso, para que seja rádio digital, que não tenha mais FM. Tem país que não tem mais rádio FM, tem rádio digital. E a vantagem do rádio digital qual é? Além da qualidade, uma super qualidade, você pode enviar dados para o receptor. Temperatura, nome de programa, tudo isso. O próprio FM tem lá já um sistema que justamente faz com que isso já possa acontecer. Mas o FM vai pela frequência modulada, manda através do transmissor as informações que as pessoas já captam no rádio, mas o sistema de rádio ainda não é no digital. É na frequência modulada, no caso de FM. Muito obrigado por acompanhar a gente e até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.